Olá gente do nosso canal, tudo bem com vocês? Chegamos para mais uma notícia aqui no canal Se você não é inscrito, aproveita o momento agora Deixe a sua inscrição, ativando o sininho das notificações E deixando o seu like, que é muito importante para o canal, tá certo? Olha só gente, que curioso este vídeo Onde a Márcia vai até a ponte, é isso mesmo E ela faz uma filmagem do rio, é, Rio Mojim, eu acho que é isso O interessante é que a Márcia afirma, de uma forma natural Ter avistado uma blusa Seria a blusa da Lucy? De fato, essa blusa que está aí enganchada em um galho Seria, pode ser que seja da Lucy? Porque é uma cor de uma blusa que aparentemente é muito parecida Com uma blusa que a Lucy apareceu em uma foto É, listrada, uma blusa listrada É, contém uma cor vermelha também E é interessante esse vídeo Então, eu vim aqui correndo trazer para vocês Foquem aí, é, neste vídeo aí que a Márcia gravou E tire suas conclusões agora, neste exato momento Observem o momento que ela aponta para esta blusa Gente, bom dia Eu estou aqui no Rio Mojim Olha, está muito baixo o rio, vocês estão vendo, ó Eu queria tanto que a polícia fizesse uma busca no rio Porque a gente não sabe onde que ela está, né Se ela está no rio, se ela está enterrada em algum lugar, entendeu Mas está muito baixo o rio Eu gostaria tanto que a polícia fizesse uma busca Ver se alguma roupa dela está pendurada nos galhos, ó Como se fosse uma blusa, assim, ó Não sei se vocês estão reparando, ó Se a gente pudesse fazer uma busca Eu gostaria tanto